Tô felizão, os moleque na quebrada tão focado nos cabelos, dando um prato nos parceiro pra ficar lidão Que depois de todo esforço dá uma força pra coroa, já saiu da vida no que agora tá firmão Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho Eu sou o Fab Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora, velho, e não é inscrito, mano, carro de paraquedas Já vai aí nesse botãozinho vermelho aí embaixo, beleza, rapaziada? Mais conhecido como Inscreva-se, mano, já vai aí, se inscreve, beleza, galera? Ativa o sininho pra tá me ajudando aí, rapaziada, a chegar a 300 mil inscritos logo, o mais rápido possível, beleza? Eu quero chegar a 300 mil o mais rápido possível, beleza? Depois que você se inscrever, ativa o sininho, beleza, rapaziada? Pro YouTube tá ativando todos os novos vídeos aqui do canal em primeira mão, né, galera? Então só vamos, mano, daquele jeito Então, rapaziada, depois que você já se inscreveu, ativou o sininho Pra confirmar mesmo que o YouTube vai ativar todos os vídeos Deixa o seu like nesse vídeo, porque o YouTube vai entender que você gosta disso aqui do canal, beleza, rapaziada? Então isso é muito importante, fechou, mano? Depois que você deixou o seu like, rapaziada, e tem alguma dúvida de algum jogo aqui do canal Me chame lá no Instagram, beleza, rapaziada? Aqui é o Instagram e a rede social que eu mais fico ativo pra vocês, tá ligado? Então me chama lá no Insta, ajuda a bater 10k de seguidor e só vamos, mano Hoje eu tô aqui pra mostrar, rapaziada, esse jogo pra vocês, mano, tá ligado? O novo jogo aí de caminhões brasileiros, né, mano? Muito top Rapaziada, na verdade, esse jogo aqui não é só de caminhão, tá ligado? Ele tem alguns carros aí baixados Eu já até gravei esse jogo pra vocês, tá ligado? Então se liga então pra vocês terem vendo, ó Se liga, mano, o caminhão aqui, já tamo com o caminhão aqui topzera, né, cachorro? Tem como a gente ativar o reboque dele Se liga, mano, ó O bagulho tá monstro, rapaziada, ó Se liga, mano, botar aquela musiquinha, mano É, como é que é a musiquinha do Fuscão Preto? Fuscão Preto Você é feito de aço Você é louco, rapaziada, ó Eita, mano, meu Deus do céu Jogo muito top, mano, tá ligado? O Paracelular Android, se liga, mano, ó Porque a minha primeira pessoa aqui, ó Volante funcional, tá ligado? Mexe pro lado, mexe pro outro Muito top mesmo, tá ligado, mano? Então, rapaziada Ó, bora virar aqui, mano Eita Bora tá esperando aqui, rapaziada, ó Já vira tudo, tá ligado? Dá aquele jeito, nego, ó Tenta aí, rapaziada, ó Tenta aí, ó Já quebra tudo de novo Vambora, meu filho, ó Aqui a gente mexe, rapaziada A câmera, ó Aqui vai ser a câmera de primeira pessoa Aí aqui é já mais de cima da terceira, né, rapaziada? Se liga pra você estar vendo O jogo tá muito top mesmo, rapaziada Vale a pena você estar baixando, beleza? Tá muito top Dá um ligue no caminhão pra você estar vendo aí, mano, ó Cê é louco, rapaziada O bagulho tá muito monstro, velho Deixa eu estar parando aqui Bora parar aqui o bichão Cê é louco, rapaziada Ó, o bagulhão tá monstro, filho, ó Caminhãozão tá monstro Só falta, rapaziada, a gente poder trabalhar, né, mano Com esse caminhão topzeira, cachorro Se liga, nem sei que caminhão é esse Se você sabe que caminhão é esse, rapaziada Comente, beleza? O nome dele pra gente aí Deixa pra gente tá sabendo O nome desse caminhão topzeira, mano Tá ligado? Então, rapaziada O jogo tá muito top mesmo Vale a pena você estar baixando, tá ligado? O link está aí na descrição pra vocês Lá pelo meu site Lembrando que eu já postei esse jogo uma vez pra vocês Só que ele era de carros rebaixados Agora o dono lá, que é o Kawan Place Colocou um caminhão pra nós Então já vamos falar que esse jogo já é de caminhão Topzeira, mano O jogo tá muito chave mesmo Se liga, mano, ó Muito top, rapaziada Lembrando que eu não entendo de caminhão Tá ligado, ó Já bora dar aquela viradinha aqui, monstro Calma aí, calma aí, calma aí Eita Bora dar aquela rézinha Dá aquela rézinha Calmou, calmou, calmou Já dá aquela freada Tá ligado? Bora trocar de câmera aqui, rapaziada Essa não Acho que essa aqui também não Acho que é a primeira mesmo, né, rapaziada? Ó Já bora virar tudo aqui Bora aqui, ó Ó Já bora virar tudo, rapaziada Ó Viramos, 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 viramos Tá difícil, mano Tá difícil, tá difícil É porque eu tô jogando pelo computador Tá ligado, rapaziada? Aí é difícil de controlar Tô jogando pelo mulador, entendeu? Aí é difícil, rapaz Tá ligado? Mas, mano O jogo é muito top, rapaziada Tem vários carros rebaixados também Vale a pena você estar conferindo aí Tá ligado, rapaziada? O jogo tá muito top mesmo Tá ligado? Eu curti muito Se você curtiu Comenta aí o que você achou, tá ligado? Dessa gameplay E basicamente é isso aí, rapaziada O caminhãozão tá como, mano? Ó O caminhãozão tá pica demais, filho Ó Tem como a gente desativar o reboque dele, né, rapaziada? Se liga, mano Ó O caminhãozão tá como, filho? Chama, rapaziada O bagulho tá monstro Mano, tem como você está pegando também, rapaziada Que é os carros lá, né, mano? Rebaixados Tá ligado? É Deixa eu estar aqui ativando as sombras Beleza, rapaziada? Ah Pera aí Volante com Volante com setas Deixa eu botar aqui setas Pra ver Acho que as setas é melhor, né, mano? Pra gente tá mexendo ali Calma aí, calma aí, calma aí Volante com setas não Acho que setas é melhor, rapaziada Então bora aqui Agora tá fazendo o que, mano? É Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu estar voltando aqui no menu Bora voltar no menu, rapaziada A gente escolhe um carro, tá ligado, mano? Acho que eu vou escolher Pera aí Vou escolher esse Unozinho aqui Unozinho Não, um Fiat, né, mano? Falei bosta agora Falei merda Se liga, mano Ó O Unozinho aqui Tá como, cachorro? Tem como a gente botar um paredão de som nele Rapaziada Se liga pra você estar vendo, ó Paredão de som no Uno Muito top mesmo Tá ligado? E basicamente É isso aí o jogo, tá ligado, rapaziada? Eu espero que vocês tenham curtido mesmo Se você curtiu, já corre pra deixar seu like Já baixa esse jogo aí Pro seu celular Pra você estar se divertindo Com esse caminhão top que tem Quem sabe o Kawan Pode colocar mais 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 caminhão pra gente Até carro rebaixado, né, rapaziada? E basicamente É isso aí Fechou, rapaziada? Então é isso, mano Eu tô ficando por aqui Um forte abraço É nóis E T&T Até a próxima, filho Tchau, tchau